Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, a gente começa mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Motoristas de ambulâncias da Prefeitura de Linhares ameaçam paralisar atividades por falta de pagamento de diárias. Pacientes reclamam de atendimento no pronto-socorro do Hospital Unimed Linhares. Um mês após ser controlado, fogo ainda queima em restos de árvores da Reserva Biológica de Soretama. Assassino Confesso de Vaqueiro é preso pela polícia de Linhares. Direto dos Estados Unidos, mais uma coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. E Linhares vai sediar no próximo final de semana um simpósio de cardiologia. O nosso entrevistado é o diretor da Unidade do Coração, Unicor, o cardiologista João Eduardo Tinoco. O esporte, claro, é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações você confere a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Motoristas de ambulâncias da Prefeitura de Linhares prometem paralisar as atividades a partir da próxima sexta-feira por causa do atraso no pagamento de diárias. O sindicato da categoria alega que os profissionais são obrigados a arcar com as despesas de viagens com recursos do próprio bolso e não estão sendo ressarcidos. As viagens são constantes. Ambulâncias transportam pacientes de Linhares para hospitais de outros municípios diariamente. Além do salário, os motoristas também recebem uma ajuda de custo. Só que desde o final do ano passado, a categoria reclama que está havendo atrasos no repasse das diárias. É muito difícil o motorista sair daqui, custear a diária do seu bolso para receber 30, 60, 90 dias. É muito difícil isso aí. Após uma reunião entre as partes realizada na semana passada, a categoria conseguiu receber as diárias referentes ao mês de dezembro, mas ainda falta receber os primeiros meses de 2016. O governo municipal, segundo informações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, precisa repassar cerca de 30 mil reais aos motoristas, valor referente às diárias do mês de janeiro. E se o repasse não for feito até o próximo dia 15, próxima sexta-feira, os motoristas irão paralisar as atividades. Caso realmente haja a paralisação, o setor mais afetado será o da saúde. Com isso, muita gente que depende do serviço público para se deslocar para hospitais de outros municípios, pode ficar sem ambulância. Para a gente que precisa, fica ruim, porque não só aqui em Niás, mas vem pessoal do interior, procurar, igual já hoje mesmo, a pessoa procurando a pessoa que morava em Jacopemba, para poder, o bebedouro, para poder levar, ambulância para poder levar, então fica muito ruim. Porque muitos pacientes daqui, vão para o hospital de Santa Rita, fazer tratamento de laquimioterapia, né? E sem esse transporte, como é que vão? Que nem todos têm carro para transportar os seus pacientes daqui para lá. Então, as ambulâncias são muito necessárias. Já o seu José é a favor da paralisação. É o direito deles, né? Trabalham, atendem as pessoas que precisam, é o direito deles. Estamos certos. Nós temos um compromisso agora até o dia 15 de abril. A partir do dia 16, se não tiver o dinheiro na conta, infelizmente, a população vai pagar esse preço. O vice-presidente do sindicato informou ainda que o transporte de pacientes aqui dentro do município não será afetado. Bom, em nota, a Prefeitura de Linhares disse que o município discute o pagamento dessas diárias com a categoria. E não é só na saúde pública que a situação está complicada. Até quem sua camisa para pagar todos os meses a mensalidade do plano de saúde particular está sendo afetado. Pacientes que procuraram atendimento pediátrico no Hospital Unimed do bairro Colina, aqui em Linhares, nesta terça-feira, tiveram que esperar horas na fila. Por conta da demora no atendimento, muitos pais acabaram procurando outras unidades de saúde da cidade. Com a filha apresentando um forte quadro de alergia, este homem disse que chegou ao Hospital Unimed do bairro Colina às 9 horas da manhã. E até às 2 da tarde, a menina ainda não havia sido atendida. Desde 9 horas da manhã, aguardando aí, minha filha deu uma crise alérgica em casa, estava com os lábios e o rosto bem inchado. Chegamos aí, o pediatra saiu nas pressas, não sei o que foi fazer e até agora nada. A previsão é para chegar às 2h30, outro pediatra, desde 9 horas da manhã. Então a gente está aí à mercê do hospital porque a gente paga o plano, não é barato. Infelizmente, não estamos sendo bem atendidos por isso. E agora vieram oferecer um enfermeiro para atender. Enfermeiro tem onde a gente mora. Eu vim para o hospital para ser atendido por um médico especialista, né? Outros pais que preferiram não gravar entrevista contaram que foram orientados a esperar, pois o pediatra escalado para o plantão estaria em outro local e não haveria previsão de atendimento. Nós procuramos a direção do Hospital Unimed Linhares para saber os motivos do atraso no atendimento, mas saímos do hospital sem resposta. Bom, por telefone, a subgerente do Hospital Unimed Linhares, Maraíze Serafim, argumentou que o atraso no atendimento nesta terça-feira na pediatria foi devido a um fato isolado. Segundo ela, o médico que estava de plantão teve que dar suporte a duas grávidas em situação de emergência e a uma criança que estava em estado grave. Apesar dos transtornos, Maraíze disse que esta não é a rotina do pronto atendimento do Hospital Unimed. Quase um mês após ser controlado, o fogo que queimou mais de 2.500 hectares da reserva biológica de Soretama mostra que ainda está vivo. Técnicos e brigadistas que fazem a varredura da área queimada têm encontrado restos de árvores ainda sendo consumidos pelo fogo. O incêndio começou no final do mês de fevereiro e só foi controlado quase 20 dias depois. A principal suspeita é de que fazendeiros da região tenham ateado fogo em pastagens, pastagens vizinhas à floresta e ocasionado um incêndio de grandes proporções. E novamente, direto dos Estados Unidos, mais uma coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Estamos aqui na agradável cidade de New Haven, Connecticut, na Yale School of Management. Aqui nesse prédio, no Edwards Hall, é onde são ministrados os cursos de MBA, de doutorado e de mestrado na área de gestão e negócios. Nesse prédio de arquitetura extremamente contemporânea e moderna, são ministrados a aulas de um dos melhores MBAs, programas do mundo, programas de mestrado em gestão e negócios do mundo. Quem é da área de business vai entender o que eu estou dizendo. Aqui são desenvolvidas teorias para resolução de problemas complexos da vida do mundo dos negócios. E é muito importante, eu sempre digo, é muito importante que cada um de nós tenha uns sonhos. Mas mais importante do que sonhar é termos capacidade de realizar. E para que nós consigamos atingir qualquer sonho da vida, o mais importante que a gente precisa ter é um plano. É definir objetivo e meta. E para que a gente consiga atingir esses objetivos e metas, nós precisamos de uma estratégia. Então que fique a dica para todos vocês que acompanham nossas páginas. Corram atrás dos seus sonhos. Busquem criar condições para realizá-los. Que todo esse ambiente aqui de conhecimento, esse ambiente de inovação, de tecnologia, nos inspire a buscar cada vez mais, criarmos condições para realizarmos os nossos sonhos. Obrigado, Abel, por mais uma participação nessa sua viagem pelos Estados Unidos da América. Até a próxima terça-feira. Veja agora como fica o tempo nesta quarta em toda a região. A quarta-feira será de sol forte e chuva passageira. Em Linhares, mínima de 20, máxima 32 graus. Em Colatina, variação entre 22 e 35. São Mateus, com temperaturas entre 20 e 31 graus. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima 34 graus. Não sai daí. Logo após o nosso intervalo, o assassino confesso de vaqueiro aqui em Linhares é preso pela polícia. Nós já voltamos. A polícia civil prendeu nesta segunda-feira o assassino confesso do vaqueiro Arlindo Vitor Vieira. A vítima foi morta a tiros e teve as vísceras e os órgãos genitais arrancados pelo autor do crime. Maicon dos Santos Quaresma, conhecido como Cabelo, foi preso na cidade de Vila Valério. Ele foi escondido em algum lugar e por causa desse crime ou a polícia não constata isso? Nós acreditamos que a ida dele até Vila Valério seja sim com a finalidade de dificultar a sua localização em prisão. É uma medida já comum entre os criminosos que praticam um crime em um local e se evadem para outro município a fim de se esconder e dificultar. Mas isso não foi o bastante para evitar que ele fosse preso. Quando foi preso no depoimento dele, o que ele falou? O que ele usa como justificativa para ter cometido essa atrocidade? Após ser preso, ele notou que as provas eram bem contundentes contra ele, que não havia muito o que se fazer, como sair fora das provas produzidas. Então não teve outra alternativa se não confessar o crime. E como ele confessa, ele procurou uma tese de defesa, que lhe fosse conveniente. E alegou que quando ele tinha 9 anos, ou seja, mais de 10 anos atrás, a vítima teria tentado molestar. Razão pela qual ele teria guardado um mago por todo esse tempo e na data do crime, na oportunidade que ele teve, ele executou. A vítima teria molestado o acusado há um bom tempo antes disso acontecer, quando ainda era jovem? Como é que foi? Como eu falei, isso é a tese que o autor criou para sua defesa. Ele alega que há 10 anos atrás, a vítima teria tentado molestar. Razão pela qual, o ano passado, na primeira oportunidade que ele teve, ele assassinou a vítima com a brutalidade que todos viram. Nesse caso, como é que o senhor finaliza o inquérito, delegado? O senhor leva em consideração a brutalidade, a morte mais a brutalidade? Como é que está finalizado o inquérito e para onde foi levado? Sim, além do homicídio qualificado, que o autor foi indiciado, ele também foi qualificado pelo crime de vilipêndio ao cadáver. Porque ele não só matou, como praticou atos em desprezo ao corpo da vítima. E o inquérito já foi concluído, relatado e solicitado que o autor permaneça preso. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e esperamos que eles deem prosseguimento ao caso. Foi mais um caso de resposta para a comunidade. A comunidade acredita muito no trabalho da polícia, trabalho que vem sendo feito. Como é que é para o senhor estar dando essas informações, muito embora o crime aconteça? É, nós não esquecemos do crime, né? Muitas vezes, já passou um ano, eu acredito que esse fato já estava apagado na memória da maioria da população que na época ouviu e se chocou. Mas nós não esquecemos e vamos atrás. E temos certeza de que ninguém passará impune aqui em Linhares. E o Ministério Público de Contas do Espírito Santo recomendou a rejeição das contas do ex-prefeito de Rio Bananal, Felizmino Ardizon, referentes ao ano de 2012. Segundo o Ministério Público, foi constatado que o ex-prefeito descumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal por ter deixado ao final do mandato uma dívida no valor de mais de R$ 1,4 milhão sem recursos em caixa para o próximo administrador. Nós tentamos falar com o ex-prefeito de Rio Bananal, Felizmino Ardizon, mas não conseguimos. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 457,00 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 357,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 361,00 a saca. Logo após o nosso intervalo, você vai ver uma entrevista com o diretor da Unicor de Linhares, o médico João Eduardo Tinoco, falando sobre um simpósio que acontece neste final de semana, reunindo autoridades de cardiologia aqui no município. Veja agora as informações do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. E eu começo correndo, gente, porque tem muita corrida por aí para este mês de maio aqui em Linhares. Vamos ao calendário, você confere aí na tela. Olha, neste sábado, 19 horas, corrido do Tiro de Guerra. Homenagem ao Tiro de Guerra que faz aniversário e também ao nosso Exército Brasileiro, no bairro Três Barras. De 1º de maio, a corrida do Trabalhador também no Três Barras. Bem, e agora deixa eu falar sobre o Linhares Futebol Clube. Eu não poderia ficar sem falar sobre o Linhares, que joga nesta quarta-feira no horário de grande audiência, né? A Voz do Brasil. Então, você vai acompanhar, pelo menos o segundo tempo, na cadeia da cultura com a rádio web Capsaba. O Linhares entra em campo com uma baixa. O meia-adriano recebeu o 3º cartão amarelo. Mas o Caio está voltando aos treinamentos. Deve substituí-lo. Amanhã a gente faz o balanço desse jogo pra você. Minha gente, no próximo final de semana, né? Na próxima sexta e sábado, dias 15 e 16, acontece em Linhares um importante simpósio de cardiologia. Renomados especialistas, como o do Hospital Albert Einstein e também do Instituto Nacional de Cardiologia, serão os palestrantes. Bom, pra falar sobre esse evento, está conosco um dos anfitriões deste evento aqui em Linhares, o doutor João Eduardo Tinoco de Paula, que é cardiologista, diretor da Unidade do Coração de Linhares, Unicor. Tudo bem, doutor João? Tudo bem. Bom, essa não é a primeira edição, é a sétima já, né? Isso. Agora, um simpósio que traz, assim, informações atualizadas sobre cardiologia, né? É, o nosso intuito é estar colocando Linhares na trajetória de uma medicina qualificada, pensando sempre na frente, estando sempre conectadas aos centros internacionais, aos melhores centros do Brasil, fazendo o mesmo tipo de medicina e sendo parceiro na parte acadêmica e na parte científica para a gente estar sempre atualizado e estar na... Tem que estar antenado, né? E estar junto, né? Estar caminhando junto. Está certo. Antes da gente entrar no assunto do evento em si, nós passamos há poucos dias pelo Dia Mundial da Saúde, né? Esse ano, lembrando, diabetes que está intimamente ligado à questão do coração, né? Que a gente sabe que os problemas relacionados a doenças cardiovasculares, eles afetam milhares de pessoas no mundo inteiro. É um problema de saúde pública, né? E o trabalho do Unicol aqui é bastante importante, que é referência aqui no norte do estado, né? Sim. O problema do diabetes é um problema que nos envolve plenamente, né? Por ser uma doença atual, é uma doença hoje com uma prevalência muito grande. E o diabético, ele tem uma incidência de doenças cardiovasculares muito elevadas, comparando-se com a população que não tem a patologia. Então, e o diabetes envolve uma série de fatores aí, como o estilo de vida da pessoa que não pratica uma atividade física, alimentação desregrada, o mundo hoje com as atribulações, com o estresse... Esse corre-corre, né? Corre-corre, a pessoa, ela deixa de comer nos horários definidos, a qualidade da alimentação, o tempo que ele teria que fazer uma atividade para perder peso. E com isso, a gente tem os quadros metabólicos que, no final, vai te levar a um quadro de diabetes. E isso é o primeiro passo para desencadear os problemas futuros que a gente tem na patologia, que é a doença aterosclerótica, que é a doença que mais mata no mundo. E dentre os pacientes diabéticos, eles têm uma grande incidência... A taxa é alta, né? Isso. Aí vem também a hipertensão e outros males que acabam por atrapalhar o funcionamento do coração, né? É um conjunto de fatores. E o diabetes, associado, muitas vezes, pelo quadro de estresse, pela falta de preocupação com o cuidado com a saúde, vem o cigarro também, a hipertensão. Na verdade, vira uma bola de neve que a pessoa não consegue controlar a partir de determinado ponto. Eu imagino. Doutor João, quando a gente ouve um cardiologista, um profissional da área falar, parece que é assim, né? Muita gente fala, ah, mas é muito fácil. É muito fácil cuidar do coração, né? Olha, boa alimentação, atividade física, regular, que é o que vocês sempre recomendam. É isso mesmo? É algo que dá pra se fazer no dia a dia? Dá pra cuidar mesmo? Com facilidade? Dá. A primeira mudança tem que ser na cabeça das pessoas. Então, nós mesmos, os médicos, nós temos que dar o exemplo e a gente sabe hoje que o principal remédio pro ser humano hoje é a atividade física. E junto a isso é uma alimentação balanceada. E temos que sempre manter, tentar manter a estabilidade. Nunca fazendo os excessos nem limitando demais tudo. Nem pro lado, nem pro outro. Isso. É o equilíbrio, né? Conseguir atingir o equilíbrio, o balanço é o ideal. A gente sabe das dificuldades. A maioria dos pacientes fala, doutor, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Pra mim não dá, minha vida é atribuada. Mas, eu não posso fazer o exercício por você e as outras pessoas não podem fazer. Então, a academia tem que ser frequentada pela pessoa que se inscreveu. Pois é, a Unicor tá aí, mas o bom é não precisar usar os procedimentos que são oferecidos. A gente trabalha pra prevenção, na grande maioria das vezes. De cada 100 pacientes que procuram as clínicas pra fazer o preventivo, a maioria é pra um trabalho preventivo, entendeu? Na grande maioria é pro check-up, pra se fazer a prevenção. Os doentes que vão se detectar doenças já são aqueles que não fizeram uma prevenção adequada ou tem um nível de fatores de riscos elevados, que aí esses tenham a predisposição maior a ter as doenças. Entendi. Bom, é algo então que é possível prevenir, basta um certo esforço e no dia a dia não adianta, né? É, tem que ter disciplina. Tá certo. Voltando ao simpósio, minha gente, então é neste final de semana. O que de mais importante vai ser discutido nesse encontro do próximo final de semana, doutor João? É, o nosso foco é na parte de cardiologia intervencionista e os novos métodos que nós temos na cardiologia mundial hoje. não só a nível nacional, mas mundial. E uma coisa que nos agrada, que a gente fica muito orgulhoso, é de falar que a maioria das tecnologias que nós vamos falar com os especialistas do Dante Pazanese, do Albert Einstein, do Instituto Nacional do Laranjeiro, os profissionais que estão vindo, a gente está disponibilizando as tecnologias aqui em Linhares, entendeu? Então, isso é uma coisa que nos orgulha e isso nos incentiva a fazer as parcerias com essas instituições para o desenvolvimento científico e tecnológico. Nós estamos hoje numa questão bem avançada hoje. Nós somos o maior centro hoje de tratamento das válvulopatias por via percutânea do Espírito Santo. É, o senhor já até falou sobre esse assunto aqui no nosso jornal. Nós somos o grupo com a maior experiência em todas as modalidades de válvulas hoje que são tratadas por via percutânea. Nós já tratamos aqui. São feitas aqui. Assim, todas as novas tecnologias implantadas, elas já estão bem dominadas, já estão fazendo parte da nossa rotina. Que bacana. E com isso, novos métodos de agnóstico, como a ressonância cardíaca, que agora a gente está para implementar para ser a terceira do estado aí que vai fazer a parte de ressonância cardíaca. A angiotomografia, que é um método não invasivo hoje que você vai passar com o seu cardiologista, ele pode solicitar um exame desse em que você vai fazer um cateterismo sem precisar do cateter, vamos dizer. Então, você consegue ver a anatomia de suas artérias, ver se tem a presença de aterosclerose, se esse processo já se iniciou e com isso direciona o clínico a se fazer um tratamento mais agressivo ou a dar uma tranquilidade maior para o paciente em falando que ele não tem a presença da doença ainda no organismo. Que avanço, algo que há alguns anos não se imaginava aqui para a nossa região, né? Hoje a gente tem como referência esses serviços, né? Agora o senhor falou também de um projeto importante que deve ser implementado aqui, que é o Centro de Pesquisas aqui da Unicor, né? Isso. Isso é um estímulo para a gente. Nós, ontem, nós recebemos uma ligação de um dos maiores centros hoje na parte de cardiologia, que tem um convênio com a Universidade de Uberlândia, em que ele nos convidou para estar fazendo parte de um grupo multicêntrico. A gente já participa de alguns trabalhos com essa instituição, em que a gente faz uma parceria a nível internacional também com várias instituições para participar de estudos multicêntricos em onde a gente vai estar testando novos procedimentos e novas tecnologias. Ampliando o leque de opções, né? Isso. E nos estimula a sempre estar na vanguarda da terapêutica junto com os novos métodos aí. A gente vê que a equipe da Unicor aqui é bastante empenhada nesse aspecto, né? De se ampliar cada vez mais essas opções aqui para a nossa região. É. O esforço que nós fazemos para estar na vanguarda é grande. Então, todos os profissionais do grupo, eles estão se atualizando em congressos no exterior, fazendo cursos, participando de jornadas em que a gente vai estar desenvolvendo novas tecnologias, novos projetos no Brasil. A gente está participando aí de novos procedimentos. E isso nos estimula. Apesar de estar no interior, eu já disse outras vezes isso, nós estamos no interior por opção, não por exclusão. Então, a nossa vontade é fazer a mesma medicina que nós fazemos em outros centros. Eu sou natural de Itaperuna. Lá a gente tem um centro de referência que tudo começou lá. E aqui hoje, eu te digo que na parte de cardiologia, ou a gente está no mesmo padrão ou até além. Pede igualdade ou até acima, né? É. Quem ganha com isso, minha gente, é a população aqui, não só de Linhares, é claro, mas de todo o norte do Espírito Santo e até, que sabe, sul da Bahia, né? Leste de Minas. Porque vem em busca desses tratamentos que muitas vezes são oferecidos apenas nos grandes centros, né, doutor João? E essa descentralização desse atendimento é muito importante para o interior. Aliás, vocês estão realmente de parabéns pelo empenho em trazer essas opções, né? De tratamento relacionados ao coração aqui para a região. O simpósio acontece em que horário e local, doutor João? É um simpósio voltado para... É bem específico para a área médica. Para os profissionais da área de cardiologia, principalmente, né? Ele está programado para começar às 18 horas de sexta-feira, dessa sexta-feira. Entendi. No dia 15 e sábado, durante todo o dia. E... Para a gente falar também do que a gente conseguiu agregar na estrutura, nós temos um time hoje que ele conta com mais de 25 profissionais na área de cardiologia, contemplando todas as áreas que a cardiologia envolve. Isso nos dá muito orgulho de a gente ter conseguido formar um time, de ter estimulado essas pessoas a virem para a Linhares. Então, hoje eu posso te dizer que a gente tem uma equipe muito coesa, muito ampla, em que a gente consegue dar uma resolutividade quase completa nas doenças cardiovasculares. Eu repito, né? Quem ganha realmente é toda a população aqui da região e agora também com a chegada desse centro de pesquisa, a gente vai ampliar ainda mais com a chegada de estudantes, de acadêmicos da área e o simpósio também vai abarcar isso. Estudantes que queiram participar podem também se dirigir para lá, né? Os estudantes, depois do décimo período de medicina, eles são convidados aí para estarem participando das palestras. Doutor João, João Eduardo Tinoco de Paula, diretor da unidade do Coração de Linhares, Unicor, referência em tratamentos do coração. É um dos anfitriões da sétima edição do simpósio de cardiologia aqui do norte do Espírito Santo, recebendo aí autoridades do assunto, né? Médicos especialistas da área com vasto conhecimento neste final de semana. Doutor João, mais uma vez obrigado aqui pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões para o número do WhatsApp que aparece aí, ó. Mande seu vídeo, foto, né? Sua mensagem 998506060. Mande também para o e-mail pautalinhares.com. Acesse ao nosso conteúdo, esta entrevista e outros assuntos também nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação que é este aí, ó, 33732000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música